Bora galera, mais um vídeo, lembrando que nem indicação de compra e de venda, apenas um bate-papo. Esse daqui é o famoso repique, né? Vamos 3. O fundo tem esse na região do 6,70 e tem um outro na região de consolidação do 6,40. Tá bem próximo, então foi lá em 5,40, já tá dando quase 1 real por ação daqui a pouco. Quem pegou aqui nessa região já tá com 15%, fica ligeiro por quê? A gente viu uma movimentação parecida em Minerva, veio de uma realização, subiu até os 8 reais, entregou 30% ali pra várias pessoas, depois fez um pivô de baixo e derreteu. Então pra quem tá posicionado de curto prazo, fica ligeiro com a região de 6,40 e na região de 6,70, porque se não romper e começar a devolver, já saiba que o movimento mais provável, lembrando que é só um estudo, minha opinião particular, é esse aqui, beleza? Então fica de olho nisso daí. Se porventura não voltar, você pode ir administrando o seu trade aí tranquilamente, né? Já que o volume comprador tá aumentando. E hoje, inclusive, que foi um dia bem ruim pro IBOV, subiu 3% a empresa. Então é um case legal de se olhar, principalmente pra quem tá dentro do case já, né? Porque pra quem tá fora, começa a ficar ruim de entrar, porque tá muito perto das regiões de... Onde pode rolar esse repique de baixo aí, esse pivô de baixo. Descritivo do vídeo. Tem o meu número de celular, pra quem quiser trocar uma ideia, e também tem o link pro nosso curso de análise técnica. Então vamos 3, pra quem tá no lucro, legal estudar gerenciamento de risco, pra não deixar na mesa. Valeu!